Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Então você faz um furinho na tampinha, do tamanho que passa o canudo por dentro. Esse daqui eu fiz com uma chave de fenda esquentando no fogo e fiz o furinho. Depois você passa o canudo pela tampinha, a ponta que vai ficar a pipoquinha, você vai tampar com um pedacinho de fita pra que o ar não passe, tá certo? Você pressiona e passa um durex ou uma fitinha pra que o ar não passe. Na outra ponta você vai colocar uma fitinha, um durex ou uma fita, dobra, só para que ela não passe pela tampinha, vou mostrar. Só para impedir que quando o canudo suba, ele não passe pela tampinha. Aí você pode imprimir a pipoquinha, a frente e as costas, colar. Ou você pode fazer também com papel ou mesmo com EVA. Depois você cola na pontinha, na camudinha, tá? Coloca a camudinha por dentro, coloca na garrafinha e tá feito o seu, a sua pipoquinha por cima. Agora você vai apertar, ó, e vai pular. E estourar, pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar. Pula, pula.